46 mil reais, o cara perdeu, jogou no Botafogo, achou que tava fácil, linda do campeonato, 46 mil pra ganhar 100 mil ó, é o Bahia parceiro, respeita, vocês vão ver tudo nesse vídeo de agora, que é somente de reações, pra poder a gente dar risada, tanto que eu não vou nem fazer muita apresentação aqui, e a gente já vai direto pro vídeo, bora começar aqui com o cara que perdeu simplesmente 46, não se esqueça, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, se você é Bahia, se você é Bahia, você tá no lugar certo, bora ver aqui o Gabrielzão, que eu sigo ele nas redes sociais, mas meu amigo, não brinca com o meu Bahia não, não brinca com o meu Bahia não, que aí você vira meu inimigo, irmão, inimigo não, no bom sentido, viu gente, rival dentro de campo, inimigo não, vira meu rival, tá, vamos lá, vamos ver aqui ó, Botafogo, líder do campeonato, brinca, mil tão lotado, nossa, tapetinho, carga, 46 mil, 46 mil pra voltar um pouquinho mais de 100, torcer mais uma vez pro Glorioso, pra ele se manter na liderança, abrir um pouquinho mais de vantagem na liderança, e vamo que vamo, Botafogo, Botafogo, e o que foi que aconteceu? Ó, dois gols anulados, bota fogo super bem no jogo, e o técnico me vai, tira um lateral, e bota um zagueiro no ataque, pô, ele inventou um zagueiro no ataque, pô, Red, botou na culpa do técnico, bota na conta dele, e dois gols anulados, mano, que tristeza, dois gols anulados, bom, agora bora botar aqui mais reações, pra poder vocês dar risada, imagine, uma mulher, torcedora do Botafogo, e o cara, torcedor, não, ela, flamenguista, e ele, botafoguense, você tá vendo que essa conta não vai dar certo, vou dar um salve aqui pro meu parceiro da família, Mengão React, sempre trazendo as reações massas aí pra gente, olha só isso aqui, velho, eita, eita Marquinhos, agora Marquinhos, a mulher flamenguista, ele vai pegar Marquinhos, calma, vai John, vai John, agora Marquinhos, pegou, pegou, pega John, caraca, gol, gol, no ovo, vamos aí, vamos aí, botar o bar, no segundo lugar, olha ele aí, olha, chora não, bebê, chora não, bebê, se ficar bolado, pioz, tá bolando pioz, pioz, se não vai dar certo, chora, chora, vai, chora, não é a primeira vez que ele faz essas merda, aí prejudica o Botafogo, cara, jogo equilibrado, jogo difícil, ou tá equilibrado ou tá difícil? Cara, chorar, chorar, hoje vai marcar, aí, bolou, vai filho, faz, aí ó, aí ó, gol, deixa meu arquilheiro fazer gol, merda, não, fazer quanto pra valer essa merda? Nada, fazer nada, bateria filhada da mãe, cara, não xinga não, hein, não tá, olha isso, cara, olha isso, de jeito nenhum, não tá, não tá impedido, então, e se tiver, esse tipo de impedimento pra mim, chega a ser ignorado, só quando é com a mão do Botafogo, né, a galera que me acompanha aqui, a galera sabe que eu sou contra, esse tipo de impedimento, um milímetro, e a galera que te acompanha em casa, sabe que você tá mentindo, é verdade, a galera que te acompanha em casa, sabe que você tá mentindo, a galera que me acompanha no YouTube, sabe que você tá mentindo, para Marquinha, é verdade, entendi, pô Marquinha, dito isso, olha lá a cara, impedido, pense aí, velho, a mulher flamendista, o time dele tá tomando porrada, a lista tá mal marcada, tá mal marcada, Daniela, é um bravo, por aí tá impedido, eu sou Tim Daniela, eu sou Tim Daniela, hoje eu sou Daniela, Daniela, olha isso, é um bravo, Dani, não dá, sai com a bola, aí impedido, cara, não, vai se forrar, 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 vai ser feio, cara, fora, Jeffy, mata a mulher, é, é, vai, levanta o braço aí agora, filha da mãe, levanta o braço aí agora, É o Marque tentando gritar Eu não levei esse lance aí Pô, estamos Agora virar, é virar É virar, é E o GF tá de bom porra nenhuma Quando tem estrela, não adianta, cara É estrela, agora já era Perdemos, perdemos Agora o Botafogo vai virar O negócio é a bola quando sobra lá Pedindo não É Pô, tá bom Agora sim o jogo começou, pô É, agora já era O Botafogo vai virar Vai ter o Barbosa de atacante, gente É zagueiro Sozinho, sozinho, vai, vai, vai Só pra você, vai Gol Gol Vamos Bahia Vamos Bahia Chupa, vai Chupa Você viu só a máquina aí? Cadê? Tive que a máquina? Caraca Que jogada do Bahia agora O cara ficou sozinho Tem que arreglar o lance Porque eu tô sentindo esse cara O mal do técnico É achar que o Diego Hernandes É marcador Ah, meu Deus Tá aí, gente Bora ver Tem mais reações Tem mais reações aqui Que eu vou trazer pra você também Reações No final vai ter, claro Uma reação Marcando o gol do Bahia, né? Alguém comemorando Um gol do Bahia Deixa eu colocar aqui Pra vocês aqui Mais reações Bora dar mais um pouco de risada Que essa também aqui Tá muito legal Eu separei aqui pra vocês O que vai marcar Marcou pênalti pro Bahia Cara, Alexandre já começa a comemorar E a arbitragem marca pênalti pro Bahia O Hugo se explica pro ato Dizendo o que fez e como fez Mas não teve jeito A arbitragem marcou pênalti pro Bahia E... É essa aí, cara Vou te falar É, não Não tem o que fazer Não tem o que fazer Mas o braço dele tá assim E a bola dá uma leve triscada no cotovelo do Hugo Peraí, leve Uma coisa muito leve Eu não sei Porque eu não sei Ele contra o Everaldo Eu sou muito mais você, John Muito mais você Vivendo uma fase esplêndida Vivendo um bom momento também no jogo Já temos 47 e meio John contra Everaldo Eu sou mais o John Eu sou mais o John Bora, John Árbitro já autorizou John contra Everaldo Bateu Everaldo John Gol do Bahia Porra, velho Jogou alto Até acertou o canto o John Mas na altura que o Everaldo bateu Não tinha como pegar Bahia abre o placar Uma cobrança de pênaltis Primeiro tempo que já tava se encaminhando pro 0x0 E já estava difícil O jogo agora complica também no placar, Gabiru Complica muito, né? O Bahia fez um bom primeiro tempo O Botafogo tava melhorando, melhorando Mas a saída de bola muito ruim Bateu muito bem o Everaldo Essa aí não tem Não existe goleiro que pegue E agora é a conversa do Arthur Júnior Pra melhorar o que tá errado Dessepentar de driblar o quarto Começa mais atrás ainda pro Danilo Do Danilo pro Romero No lançamento pro Savarino Que bola Chegou Savarino Pé direito Bateu Pega com os pés Marcos Felipe Tira o que seria o gol Marlon Freitas no chute Jefinho Jefinho Colasso 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 Gol Do Botafogo Do Botafogo Jefinho Um golaço De um Botafogo insistente De um Botafogo que tava batendo 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 na trave Querendo 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 empatar Um lançamento Que não funcionou na primeira do Savarino O chute do Marlon Veio pra encontrar o Jefinho Dominou de canhota Voleio de direita No canto esquerdo Baixo do Marcos Felipe Que dessa vez Não pegou O Botafogo buscou O Jefinho chegou O Glorioso empatou Jefinho Camisa 47 Ele Ta que tá O Botafogo Também tá Segura Porque o Bahia se manda com o Ratão Passou pelo John Vai pintar o gol do Bahia Se não tiver impedimento Não tinha O John pede o impedimento ali O lançamento encaixou O Ratão saiu na cara do gol Driblou o John Que tava inclusive na meia lua Um risco que a gente corria De se mandar pra ataque A toda maneira O passe do Bahia Encaixou Fiquei com a impressão De condição legal Na primeira câmera O Bahia faz o 2x1 É o Bambié Ó o Bahia Que bolaço De pena pra Ratão Sempre você Ratão Sempre você Ratão Sempre você Ratão Sempre você Colasso 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 Gol Do tricolor de aço, é do gigante, é bicampeão brasileiro É do gigante, é do gigante, é do gigante, ele tem estrela, ele sabe decidir Ele precisa de poucos minutos pra ser decisivo Já cansou de fazer isso desde que chegou o Bahia, já cansou de fazer isso nesta temporada E por isso a gente cobra, tá difícil, coloca o gatão que o homem tem estrela E tem qualidade, pra dribar, pra deixar o Jonas saudade, pra colocar pra dentro Rafael gatão, o Bahia é o mundo, o Bahia vira Gatão pra rede, é de aço, é de aço, é do tricolor de aço Rafael gatão, número 21 Tá aí galera, porra por massa, viu velho, por massa e react, compartilha com geral Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua gargalhada aí, tamo junto Você é Bahia? Você tá no lugar certo, até a próxima